A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, em cumprimento aos artigos 133 e 136 do Regimento Interno, realiza a sua 11ª reunião ordinária. Às 13h30 e 50 minutos, então, havendo o quórum regimental, declaro aberto. A discussão e votação da ata da 10ª reunião ordinária. Coloco em discussão os deputados que ninguém a discutiu, os deputados que concordam com a permanência como se encontram, aprovado. O deputado mais importante da comissão, o deputado Marcos Vieira, tem três projetos a relatar. Então, eu sei que ele vai fazer com muita habilidade, velocidade e, com certeza, vai esclarecer bastante para a gente a sua pauta. Com a palavra, o deputado Marcos Vieira. Eu quero, de forma muito respeitosa, cumprimentar o deputado Joamim, presidente da comissão, cumprimentar o deputado Miodo, que substitui hoje o deputado Mildo Alves, o deputado Ivan Nassos. E eu tenho três projetos de lei para relatar. O primeiro deles, senhores deputados, trata-se do projeto de lei de número 011.4-2021, que altera a lei complementar 422-2008, que instituiu o Programa de Habitação Popular Nova Casa, cria o Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. O projeto de lei já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, também tramitou na Comissão de Finanças e ainda aprovado em ambas as comissões. E, no âmbito interno desta comissão, examinando toda a documentação acostada, não vejo qualquer óbvio da regular tramitação do presente projeto de lei para que possa ir à plenária ainda no dia de hoje. E o meu voto, senhores deputados, é pela aprovação da matéria, na forma da emenda substitutiva global, de folhas 44 a 48, dos autos, rejeitando as sub-emendas aditivas de folhas 71 a 72 e modificativas de folhas 68 a 70. O meu voto, portanto, é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, os deputados ficam com o conto, permanecem como se encontram, aprovado. Ainda tenho, senhor presidente, para apresentar o relatório de voto ao projeto de lei 0304.3-2021, que inclui ao anexo 1 da lei 16.720 de 2015, que consolida as leis que dispõe sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para denominar a Reich Schulz, o elevado da duplicação das rodovias Hans Dieter Schmidt e Edgar Meister, construído sob a rodovia Dona Francisca, no município de Joinville. O autor da matéria, o inenso do deputado Fernando Crerim. E, da mesma forma, senhor presidente, como anterior, verificando toda a documentação acostada, também constato que não há óbito para regular a tramitação. E o meu voto é pela aprovação da matéria, no sistema da emenda substitutiva global, aprovada e acostada às folhas 13 e 14 do presente projeto de lei. Deputado Marcos, o Schuss eu posso até errar, mas o Heinz eu não posso errar, porque eu sou Heinzen. Com certeza. É só a diferença de plural com singular. Então, coloco em discussão os deputados que não... não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Ainda e por último, faço o relatório e voto ao projeto de lei 0151.4-2019, que institui o programa Trânsito nas Escolas, da rede pública e privada do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Também o autor da matéria, o eminente deputado Fernando Crelin. E, da mesma forma como os dois anteriores, verifiquei toda a documentação acostada e o meu voto é pela aprovação da matéria com a emenda substitutiva global de folhas 25 a 30, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer do deputado Marcos Vieira, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Não havendo mais nada na pauta, eu queria, de coração, agradecer todos os deputados, principalmente aqueles que substituíram os deputados que não puderam se fazer presente, o pessoal aqui da Assembleia, a assessoria da comissão. De coração, obrigado mesmo por tudo que aconteceu em 2021. E nos vemos novamente em 2022, se Deus quiser. Um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Obrigado.